O Mundo da Hello Kitty Hello Kitty Oiê! E aí, Hello Kitty, o que você espera para o Natal que está chegando? Muito amor e alegria para todos os meus amigos! Então, por que você não escreve um cartão de Natal pra eles, Hello Kitty? Aham! Oi, amiguinhos! Estou mandando esse cartão pra desejar um Feliz Natal a todos! Com muita alegria, amizade e... Ué, Hello Kitty, esqueceu? Ah! E muita torta de maçã pra gente comer juntos!